Eu conheci o Silvio na Marim, que sabe, eu sempre... Naquele tempo gostava do Silvio antes de conhecê-lo, não é? Então ele me levaram na Marim, que passei a música, ele gostou. Depois desse samba, veio Não te dói a consciência que o Paulinho regravou. Quando eu estava na flor da idade Sei que me tinhas amizade Sempre sorrias para mim Sinto Saudade Daqueles beijos de outrora Zombas por eu ter perdido a mocidade Não tardas em me dizer que vais embora Eu faço tudo para não te ver contrariada Sempre soube te prezar, oh, minha doce amada Não te dói a consciência de eu ser sacrificado Será que tens coragem de me deixar abandonado? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!